Olá, tudo bem? Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Seja muito bem-vindo ao questão de linguagem. Pois é, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias de 2020 aconteceu. Foi uma prova bem feita, foi uma prova sem nenhum grande problema, diferentemente de anos anteriores, em que a gente teve questões que tinham duas, três respostas que poderiam ser consideradas corretas, outras questões com nenhuma resposta correta. A prova de ontem, nesse sentido, foi uma prova super ok, super bem feita, no sentido mesmo da sua confecção. Uma prova difícil, principalmente se considerarmos que muita gente não teve acesso às aulas como deveria ter, não teve acesso a conteúdo online, simplesmente não teve condições de estudar, dada a pandemia de coronavírus. Então, eu acho que o Enem, nesse sentido, fortaleceu as diferenças, fortaleceu as desigualdades da nossa educação. Minha gente, eu vou colocar para vocês aqui embaixo o gabarito extraoficial, tá? A partir da minha leitura das questões, eu corrigi, usando como base a prova amarela. Então, né, se você tiver feito uma outra versão, você vai ter que fazer aquela correspondência. Legal! Uma questão que eu gostaria de discutir com vocês mais a fundo, é uma questão que apareceu, deixa só eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, é uma questão que apareceu logo no início da prova. Olha só, a questão de número 10. Essa é uma questão interessante para a gente pensar como a gramática é cobrada no Enem e como a gramática é cobrada num vestibular inteligente, né? Olha que interessante. Decreto número 28.314, de 28 de setembro de 2007. Demite o gerúndio do Distrito Federal e dá outras providências. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso 7 e 26 da lei orgânica do Distrito Federal, decreta. Artigo 1. Fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Artigo 2. Fica proibido, a partir desta data, o uso do gerúndio para desculpa de ineficiência. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 28 de setembro de 2007. Centésimo décimo nono ano da república e quadragésimo oitavo ano de Brasília. Disponível nesse endereço aí. Esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica Conclusão de uma ação, realização de um evento, repetição de uma prática, continuidade de um processo, transferência de responsabilidade. Bom, aqui a gente se depara com uma questão que cobra um conhecimento metalinguístico, Afinal, o aluno deve conhecer que, quando a gente fala de gerúndio, estamos pensando naquelas formas verbais terminadas em NDO, falando, comendo, pedindo, saindo. Agora, é preciso mais do que isso. É preciso uma reflexão a respeito do emprego das formas verbais e da maneira como o enunciador deseja que o enunciado seja visto pelo seu enunciatário, pelo seu interlocutor. Como assim? A gente pode pensar da seguinte maneira. Eu vou te propor aqui, ó, uma linha, um continuum que vai do maior, do máximo, para o menor, para o mínimo, comprometimento, compromisso de uma ação. Então, suponhamos o seguinte, suponhamos que alguém, sabendo que você tem um problema, diga assim, olha, eu resolvo o seu problema. Resolvo é o que a gente chama de presente do indicativo. Temos aqui um verbo que dá uma noção de certeza daquilo que é fato. Se alguém diz, resolvo o seu problema, você fala, tá bom, né? Que legal, tô esperando, tá ótimo. Agora, alguém poderia dizer a respeito do seu problema. E esse é o nosso querido futuro do presente do modo indicativo. E, bom, você vai dizer que legal, essa é uma pessoa formal, né? Mas eu tenho certeza de que o meu problema será resolvido. Que bom, estou esperando. Agora, alguém poderia dizer a respeito do seu problema o seguinte. Vou resolver. Aqui apareceu o verbo ir como auxiliar formador de futuro. Legal? Essa é uma forma, portanto, do futuro do presente, mas com uma locução verbal e não uma forma sintética. Caso você não saiba exatamente o que eu estou dizendo com isso, eu vou pedir para você olhar um vídeo aqui do canal. É um dos últimos vídeos em que eu tratei sobre a formação do futuro. Eu vou deixar um card aqui do lado. Legal. Então, resolva o seu problema, né? É o presente do indicativo sendo usado para falar do futuro, dando essa ideia de certeza. Aconteceria numa situação do tipo, ligo para você amanhã, né? Certamente eu vou ligar, tá? Resolverei o seu problema, que ótimo. Também é certeza, é fato. Vou resolver, funciona da mesma maneira, só que menos formal que resolverei. Legal. Agora, também seria possível alguém dizer a respeito do seu problema? Vou estar resolvendo. Essa forma também corresponde a um futuro do presente, só que é um futuro do presente contínuo, contínuo justamente por causa dessa construção de estar com o nosso gerúndio. Pois é, muita gente tem visto nisso um defeito, muita gente tem visto nisso um problema, muita gente tem chamado essa construção aqui pelo nome de gerundismo. E essa forma gerundiva estaria associada a situações em que não é necessário o sentido de continuidade, né? Então, se alguém diz, eu vou estar resolvendo o seu problema, cara, vão te botar para ouvir musiquinha no telefone. Legal. O gerundismo está muito associado ao discurso do telemarketing, ao discurso dos atendentes de telefone, muitas vezes, que nem pessoas são, né? São computadores que te deixam esperando, que gastam o seu tempo. Ou seja, há a ideia aqui, né? Do gerundismo sendo uma marca discursiva da ineficiência. Legal? Veja que, claro, né? Há que se tomar cuidado porque essa forma não é necessariamente errada. Quando eu digo para você, né, que no próximo ano, né, ou durante este ano aqui, doses da vacina ou das vacinas vão estar sendo ministradas, isso está perfeito, né? Porque é ao longo do ano. Então, o gerundismo estaria associado a uma situação em que não é compatível com a ação aquilo que se diz. Legal? Então, o grande problema, na verdade, não é o gerúndio, né? Seria essa construção que marca um futuro contínuo, um futuro que se desenrola no tempo desnecessariamente. Legal? Então, aqui, você acertaria tranquilamente, né? Esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica. Bom, certamente a gente acertaria. Certamente acertaria é ótimo, né? A gente acertaria a alternativa D como resposta deste item aqui do Enem. Legalzinho, bonitinho. Vamos dar uma olhada em mais uma questão que eu separei, tá? Aqui, a questão de número 36 da prova amarela. Lembrando pra você, se você ainda não olhou aqui embaixo, né, eu coloquei o gabarito das 40 questões que envolvem a língua portuguesa, tá? Eu não tratei das questões de língua estrangeira da prova amarela. Então, se você tiver feito outra prova, claro que a correspondência vai ser diferente. Legal. Agora, questão 36, uma questão muito parecida com outra que aconteceu na Unicamp, tá? Em 2017, salvo engano, em que aparecia exatamente o mesmo filme, né? E com um texto motivador um pouco diferente, mas a ideia é absolutamente a mesma. Temos aqui Regina Cazé em Que Horas Ela Volta, um filme de Ana Moilaerte. Legal os demais artistas aí que participaram da película, né? E temos o seguinte, a frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo ou pela, e aí você tem alternativas. Gente, a gente já discutiu longamente, profundamente aqui no canal, a noção de que a língua é heterogênea, de que a língua é multifacetada, de que a língua é variada. Discutimos isso nas lives, né? A live do fim de semana aí, em que eu trouxe alguns colegas, um abração, né? Pro meu amigo Eduardo Baez, pro meu amigo professor Vareta, pro Valtinho, professor de Sociologia e Filosofia, pro Fernandão, né? Grande jornalista e professor de redação. A gente fez uma live também, vou colocar aqui do lado no card pra você, né? E lá eu falei sobre a importância dessa perspectiva variacionista na prova do Enem, né? E aqui o confrontamento é entre norma e uso, né? Como é que as pessoas falam? Ah, que horas ela volta, né? O que é que diz a norma? O que é que dizem os gramáticos? Os gramáticos dirão o seguinte, existe uma preposição usada pra locuções que marcam tempo. Por exemplo, né? Quando eu digo ao anoitecer, quando eu digo ao meio-dia, quando eu digo às quatro da tarde, esse A que aparece na jogada é uma preposição. E essa preposição estaria exigida na forma da pergunta A que horas ela volta? É típico do português falado aqui no Brasil que essas preposições que antecedem ques, sejam ques pronomes relativos, pronomes interrogativos, conjunções, é muito típico que essas preposições desapareçam. Então, é exatamente essa situação que temos aqui, o apagamento de uma preposição. Certamente você deve ter marcado a alternativa E. Legal? Então, meus amiguinhos, Essas são duas questões que ilustram muito bem como o Enem é uma prova que deixou de ser bobinha, uma prova que deixou de ser simples há muitos e muitos anos, tá? É uma prova, sim, que cobra conteúdo, mas um conteúdo de um jeito diferente, um conteúdo que traz uma reflexão que não fica simplesmente na metalinguagem. Houve algumas questões interessantes, sobre gênero, algumas questões sobre o papel da mulher, né? Tudo isso também é uma constante na prova do Enem, tá? Isso aconteceu na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, isso aconteceu na prova de ciências humanas. Então, foi uma prova muito difícil, o índice de abstenção saiu, né? No final da noite, a abstenção foi altíssima, Então, eu te digo o seguinte, se você não foi tão bem assim, ou se você acha que não foi tão bem, né? Não desanime, não. Por quê? Porque foi uma prova bem difícil, e com esse índice de abstenção, eu sei que é muito difícil falar isso, né? Eu sei que talvez não soe tão legal, mas assim, você tem mais chances porque menos pessoas fizeram a prova. Então, não desista, continue aí trabalhando esta semana, né? Ao longo desta semana, pra fazer a prova do próximo domingo também. Legal? Então, um beijão e até os próximos vídeos. Tem aqui as recomendações dos cards, tem aqui todo o meu trabalho no questão de linguagem. Então, até mais. Valeu, obrigado. Não esqueça de, se você ainda não se inscreveu, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, badalar o sininho das notificações, tá? Super importante. E deixa aquele joinha, claro, né? Então, valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.